Podcast VHS Quem o ouve, não te esquece Como é que tu podes dizer isso Do Paul W. Dess Anderson Posso dizer, eu vou dizer porquê Espera aí, deixa este trailer acabar Está muito giro Essa senhora deixou-nos muito rebeldes dos anos 90 Da juventude, drogas Rock'n'roll, Iggy Pop E o Ewan McGregor Muito novito Todos muito novitos Todos eles Sejam bem-vindos a mais um podcast Este aqui com a iminência da estreia De Transpotting 2, não é? Exatamente, aliás, o filme já estreou E meus amigos, fiquem atentos Porque lá mais para a frente Vamos ter mais uma rúbrica O EIS Este gajo Quem é o gajo, Paulo, esta semana? Danny Boyle Danny Boyle, o realizador Estou ansioso para saber o que tens aí guardado para nós Ainda bem, Daniela O trailer eu estava a comentar Que o Shopping é um bom filme E tu estavas a perguntar Mas porquê tu podes dizer isso do... Pois, porque tu gostas do gajo Não, atenção, não gosto todos os filmes dele Acho que o gajo tem um estilo visual Que eu gosto Onde é que eu já ouvi isto? Pronto Um estilo visual Agora o gajo desinveste completamente na história E nos personagens Essa é a grande falha dele Que No primeiro filme que ele faz E eu vi o Shopping Por isso é que eu digo que é muito bom Se caderno na altura não tinha orçamento Tinha que se desvencilhar com outras coisas O filme está fantástico Tu tens um Jude Law E uma Sadie Frost Muito, muito novinhos E aqueles também interpretam um estilo de papel Que idade é que o Paul Anderson teria nessa altura? Ele é um gajo novo Eu acho que ele tinha 20 ou 21 anos nessa altura Tu já viste o que é que é tu Com essa idade fazes um filme com o Jude Law E vou dizer Mas o Jude Law também ninguém era conhecido Mesmo assim Mesmo assim já eram atores Para mim é o melhor filme da carreira dele até hoje Foi esse filme Começou e morreu logo, não é? Conta a ti Bom, um dos filmes de culto Da geração efervescente dos anos 90 Não o Shopping Que terá tido Se calhar uma projeção muito menor Estou a falar sim do Trendspotting Que foi uma singela Mas impactante Plataforma de lançamento de carreira Tanto para o realizador Para os atores Como grande parte do elenco Sobretudo para o Ewan McGregor Mas os outros também Sim, deveria por se definir Como um dos retratos Mais bem balançados entre o humor E o tenebroso mundo suburbano das drogas Com um orçamento irrisório De um milhão de libras e meio Trendspotting tomou os festivais E a seguir o mundo de assalto Com toda a crítica A louvar o ritmo frenético e estenuante Como nos leva a percorrer a vida De quatro esterolas desvairados E nos traz de volta Com a mesma pica de um videoclipe E um argumento pertinente De como os vícios E não falo apenas de heroína Nos iludem com encanto e beleza Mas nos desfazem por dentro e por fora Sabes qual é que é Eu escolho a vida Eu escolho a vida É isso que é Não, não Não, mas pode ser Eu escolho a vida Escolhes a vida Qual delas? A vida presente Aquela que a sociedade te impõe E alternativa Ou aquela que a heroína te leva Não, o que eu ia perguntar Estás inspirado Se sabes a razão do título do filme Transporting Transporting, não sei Mas é para transportar a malta A droga transporta para outros sítios Não Eu vou-te já explicar Então explica É que existe uma passagem no livro Que não está no filme Pronto Ficaste Agora fica a saber Não sabias que isto faz parte Não, não sabia Vem de um livro Não, sabia que é adaptado a um livro Sabia Não sabia o significado Mas então Existe uma passagem Que está no livro Em que duas personagens Se encontram Junto a uma paragem de comboios E alguém lhes pergunta Se estão a mironar Se estão ali a ver os comboios Que chegam e partem Daí Trainspotting Que é aquilo que Há muita gente Que também vai para os aeroportos Ver os aviões a passarem E não sei E depois andam lá Com os Com os lasers A dar cabo da vista Dos pilotos O autor do livro original O Irving Welch Explica que tal Como este hobby Também o consumo de drogas Pode parecer estranho Para quem está do lado de fora Mas que explicação Do carágua Diga uma coisa É um bocadinho de rebuscada Mas ele tinha que dar alguma Está bem Se estes atores Hoje em dia São cervejamente conhecidos Na altura não o eram Ewan McGregor Robert Carlyle Johnny Lee Miller E o Ewan Bremner Nenhum deles Era conhecido por ir além Pois não Não era Estamos em Andimburgo Já lá estive Em meados dos anos 80 E o Ewan McGregor É Renton Um drogado Que tenta fazer uma escolha Manter-se emergido No mundo das drogas Ou ficar limpo E para isso soma Os prós e contras Renton está rodeado Pela namorada de Liceu E por um grupo de amigos O Sick Boy O Spud O Tommy E o Amigo da Onça Os pretensos amigos Era assim que as minhas legendas Metiam muito os pretensos amigos O dealer iracessível Bagby Para mim tem das melhores cenas do filme Sim Sim Eu sei qual é que estás a falar O Robert Carlyle Para mim rouba o filme E a escolha não é fácil E além disso Os amigos não são grande ajuda Para o rentor Largar o hábito da heroína Deixa-me fazer a questão desta maneira Para ti Eu acho que a temática da droga É uma temática relativamente batida No cinema Especialmente nos anos 90 Eu tenho um bocado essa ideia A prostituição A sida A droga Era um suicídio Pareciam que eram coisas Que acabavam por sempre recorrentes De uma forma ou de outra É verdade Mas eu dentro dessa temática Eu acho que houve filmes Que conseguiram contar a história De uma maneira credível E diferente Daquilo que era habitual É o caso deste Mas tu tens outras referências? Eu tenho aqui algumas referências? Eu estou-me a lembrar de uma versão De um filme que este filme me fez lembrar Só que uma abordagem com um tom muito diferente Que é o caso do Requiem for a Dream Em português a vida não é um sonho A vida não é um sonho Exatamente Que é um filme brutal Que eu adoro É sim senhor Eu também recomendo Um dia dar um podcast Mas no entanto O Trainspotting Tem o humor Tem aquele humor negro Tem aquela leveza Sim Que torna o filme Um produto de entretenimento Com conteúdo Sim sim E a edição A edição daquilo está muito boa Está muito boa O filme está a um nível Muito bom para aquela altura Eu para além Da vida não é um sonho Do Requiem for a Dream É pá Gostava de referenciar aqui alguns filmes Que eu acho que são marcos 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 Que eu acho que um dia Um dia poderão vir a ser grandes podcasts também E estou a falar do Drugstore Cowboy Do Gus Van Zandt Com o Matt Dillon e a Kelly Lynch Nunca vi É muito bom O Delírio em Las Vegas Do Terry Gilliam Também nunca vi Mas esse tem a ideia que segue um bocadinho A linha do humor negro também Sim 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 Completamente E pá E tens O Português de Tentação Do Joaquim Leitão É verdade Com o Joaquim Dalmeida e a Cristina Câmara Que é baseado numa história Um padre toxicodependente Isto foi notícia Isto quando aconteceu na verdade Isto é baseado numa história Ah foi verdade Sim O padre deixou o hábito Por amor a uma toxicodependente Foi É verdade E eu lembro-me que na altura Depois do Adão e Eva Já não me lembro Houve aqui um marco no cinema português Que foi o Adão e Eva Foi foi Vai à merda Vai tu Não era A Cristina Câmara Exatamente É O Amo Tereza bateu ali uns recordes Mas o Adão e Eva É verdade Nós nos anos 90 Tivemos um percurso de filmes Que falavam muito na droga Sim sim No Porto Tens aquele O Zona J Sim Tens o Jaime O Zona J O Zona J Nisso não é droga Isso é criminalidade Ah mas mete lá É diferente Não é crime A droga não é o pano de fundo principal nisso Sim ok Mas percebes É muita realidade Tal como ela é Havia muito esta coisa Vamos fazer filmes em Portugal Da realidade como ela é Como a gente a conhece Iam muito por esse veículo moralista da coisa Sim Houve completamente uma retura com o passado Da maneira tradicional de fazer cinema E houve muita gente Muitos grandes autores portugueses Que foram beber A outros países Outras formas de fazer cinema E trouxeram essa sabedoria cá para Portugal Como o Leonel Vieira também Foi um deles O Tiago Guedes E por aí fora Uma grande geração E isso Houve ali um boost muito grande O próprio Fernando Fragata Mas que Parece que no final da década 90 E princípio dos anos 2000 Estagnou Estagnou É verdade Não sei se é também o desinvestimento na cultura Nós temos que ir buscar Temos que ir buscar Alguns desses exemplos De cinema português dos anos 90 Para podcast Sim, sim Também concordo contigo Era uma coisa que eu gostava muito de fazer Bem, este é o filme de uma geração para uma geração É quase um autorretrato Uma autocrítica a toda uma geração Foi o filme certo Na altura certa 96 Sim, sim Se transporting Eu acho que para mim Transporting foi no cinema Aquilo que Smells Like Teen Spirit Do Cors de Cobain Foi para a música É pá Para mim está a este nível Jesus É verdade Eu percebo essa comparação Mas não sei Eu vou-te ser sincero A primeira vez que vi o filme Já foi há uns 10 anos Uma coisa assim E na altura Não achei assim Nada de especial É estranho É estranho Mas não achei nada de especial É sério Eu já estava um bocado saturado Porque tu não te drogavas É, é isso O motivo é esse Te drogavas de pau Eu drogava-me da força toda Com M&Ms e pintarolas Não achei mal Mas também não achei nada de especial Existia um fenómeno de culto Ali da malta da minha idade À volta daquele filme E se calhar eu pus as expectativas Demasiado altas Quando o vi É possível Isso também já me aconteceu Vi o filme hoje De propósito Para refrescar a memória E gostei mais Gostei mais do filme hoje Eu acredito sim Se calhar já tens ali Alguns termos de comparação Não é? Não estou a dizer que tu te drogues Apesar que tu sejas um drogata Tejas peto disso Mas Se calhar já te identificas Já te identificas melhor Com algumas das histórias que ali estão Não, não diria que me identifico Propriamente Mas consigo valorizar mais Ali aquela Aquela engrenagem Consigo valorizar muito mais As interpretações Como tu falaste O Robert Carlyle Sim É um personagem do Caralhão Over the top Completamente Exatamente E apreciei mais o humor Achei piada ao filme Eu acho que todo o talento Que nós já conhecemos Destes atores Está ali presente já É a origem do talento De todos Está ali presente Olha lá Aquele tipo mais Que parece que é deficiente mental Como é que ele se chama? E o Enbremner Esse gajo entrou em mais coisas Entrou no Black Hawk Down Ele faz de gago numa treta qualquer Não é? Ele entrou no Black Hawk Down Entrou no... Ele é gago no Pearl Harbor Não é o gago do Pearl Harbor Eu acho que é Ele entra no Alien vs Predator também Vê lá tu Eu lembro-me dele lá Ai já me lembro Pois é É o gajo que diz Pela carteira e diz Olha os meus filhos Gente já sabe que ele vai morrer Estes são os meus filhos Estás tão morto Caramba Olha e por falar em música Apesar das fantásticas composições Do Brian Anno Foi a música Born Sleepy Dos Underworld Que se tornou no cartão De apresentação do filme Eu lembro-me que a banda sonora Naquela altura Era das coisas mais ouvidas Por toda a gente no liceu Com muitos nomes sonantes Como Iggy Pop New Order Lou Reed David Bowie e Blur entre outros Eu lembro-me melhor Logo na cena de abertura Porque é daquelas cenas mais fortes Do filme Com aquele monólogo Do Ewan McGregor Todo fixe Que no fundo é Tipo a carta de apresentação Do filme O filme começa logo tão bem Essa cena Marca o tom de todo o filme Começa logo no melhor Eu adoro a cena Falando em cenas marcantes Que são invariavelmente relacionadas Com os efeitos secundários da droga A entrada e a saída Da sanita Ah Sim, sim, sim Aquela é a casa de banho Mais asquerosa Que alguma vez existiu À face da terra Como é que é possível Aquela casa de banho existir Se houvesse uma azar E onde quer que for E por fora nem parecia tão mal Aquilo é nojento Eles fizeram aquilo com o chocolate Aquilo era numa casa de apostas Aquilo era uma casa de apostas Onde ele vai É impressionante Eu acho que a casa de banho Não estava tão má Ele é que como já estava Sob o efeito de narcóticos Pareceu-lhe pior Aquilo não pode existir assim Mas nós também vimos o efeito Sim Por falar em merda Que neste caso era feita de chocolate Há outra grande cena com merda Não é Paulo? Queres lembrar Que há mal Que é precisamente O personagem do Ewan Bremner Quando acorda de manhã Quando acorda de manhã Está todo borrado O gajo teve uma valentia reia Mas mais engraçado É quando o gajo Mete a mão Ah Passa a perceber De que é que é isto E tira a mão O gajo até pensa Que ia cortar-lhe a pila Parece que é feijões Podia ser uma cena Do padrinho 2 Uma cabeça de cavalo Não O gajo cagou-se todo Mas eu acho graça Que depois ele Quando chega à sala E está lá o pai da miúda O pai é condescendente Isso acontece Isso pode acontecer Homem que é homem E essa merda acontece Pelo menos uma vez por mês Eles não estavam à espera Era que fosse um saco Daquele tamanho de merda Que ali estava Oh pá Muito bom Oh pá Outra cena Outra cena que eu gosto bastante É a cena da overdose Em que ele se afunda na carpete Ah sim Parece que é ele Ele fica ali sem reação Ao fundo do túnel E depois quando recebe Quando finalmente no hospital Ele recebe A dose de adrenalina E volta Ao mundos vivos Não é É pá Essa cena está tão fixe Tu sabes que Eu quando vi essa cena Eu senti Para já o filme Não tem um orçamento Por aí além Não é Deve em conta O tipo de produção que é E eu parece que sinto ali Aquele Danny Boyle Ainda antes do Color Grade Ainda antes da era Dos efeitos digitais Doidinho Por poder fazer Uma maluqueira visual Como ele mais tarde Viria a emprestar Aos filmes seguintes dele Sim Até o Trance Agora o mais recente O Trancers É Trance Por exemplo Esse filme Pouca gente viu Foi um filme que passou Um bocadinho despercebido Pois foi E justamente Mas a crítica Fala muito bem do filme Sim sim A crítica é boa Mas o filme passou algo Despercebido E eu acho que o filme Visualmente É Danny Boyle puro É aquelas cores garridas É aqueles Aqueles Planos altamente estilizados Que é muito a cena dele Na altura Não se podia fazer Porque custaria mais caro Ou não se teriam Os meios técnicos Para se conseguir fazer Mas mesmo assim Ele fez muito com pouco Quando o Robert Carlyle Traz as cervejas As cervejas E há um gajo Que pede-lhe desculpa E não sei o que E o gajo Também se não podias Aguentar com as cervejas Todas E o gajo Deixa cair as cervejas Todas Deixa cair as cervejas Deixa cair as todas E dá-lhe um porradão Uma coisa Toda a gente fica cagada Até os amigos dele Uma coisa pura demais Até os amigos dele Ficam de cagadinhos De medo do gajo Eu não percebo É como o pessoal Eu não sei como é que o pessoal É amigo do Eric Cartman No South Park Aquela criatura detestável Já devia ter sido arrumada Para um canto para sempre É como esses gajos Como é que eles são amigos Daquele gajo Será que eles não percebem Que ele é perigoso Mas perigoso Incrível Mas é um boneco Sim Ok É preciso para o filme É preciso Para comemorar Ganhou lá Na lotaria Lá Nas apostas Ganhou lá E o gajo Arranja lá uma puta No bar E vai comer a gaja Para o carro Então o gajo O gajo está lá No bem bom Está a comer a gaja toda E mete a mão Na tomatada E vê que é um gajo O gajo fica aí Nojado E eu pensava assim Vai matar a gaja O gajo Vai lhe disputar Uma maneifada Não O gajo vai O gajo Passa-se com ele próprio E vai Fica frustrado Com ele próprio Sim sim Mas a piada Que o personagem do Ian MacGregor Depois diz-lhe Epá Mas se tu não soubesses Aquilo que se calhar Era uma cena gloriosa Não é E o gajo Fica com ele Quase que lhe cortas Quase que lhe cortas Tipo Faz Tu não digas isso a ninguém Zerto Exatamente O filme teve várias influências E referências Ao filme Laranja Mecânica Do Stanley Kubrick Ah Sim Ok Não 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 mas tem Um dos bares Até a decoração similar E até a própria conversão Do jovem A reabilitação do jovem Para um elemento funcional Da sociedade É muito comparativo Tenho só aqui a lembrar Que este filme Teve uma controvérsia Encabeçada por Bob Dole Que nesse ano Ou seja No ano de 96 Concorria para Presidente dos Estados Unidos Tendo perdido Para o Bill Clinton Nesse ano E que acusava o filme De ser uma depravação moral E de glorificar O uso das drogas Mais tarde E? O Bob Dole Mais tarde O Bob Dole Este Paulo é mesmo subversivo Completamente O Bob Dole veio dizer Ah eu nem vi o filme Que grande cabrão Está bem O Danny Ball Só aqui uma curiosidade Realizou o videoclip Dos Iggy Pop Lá está O Lust for Life Que também entra neste filme Dos não Do Do Pronto ok sim E o que é que tu estás a dizer Ainda não viste o T2 O Transpotting Olha para começar Acho Acho Uma Acho que eles são É preciso uma lata De todo tamanho De lançarem o filme Com o nome T2 É verdade T2 só há um Exterminador Implacável 2 T2 só há um Não me lixo Mas acredita É quando eu vi T2 Estes gajos estão Confiançudos Não pode ser Estes cabrões Foram buscar ali O trademark Do discriminador São confiançudos 20 anos depois Renton Regressa a Edinburgh Para reencontrar Os seus amigos A quem roubou O dinheiro Na última vez Que teve com eles E muita coisa Muda em 20 anos Spud Que era o Comic Relief Está agora a viver Uma profunda depressão E quer matar-se Bagby tenta reatar A relação Com o filho E o Sick Boy Continua a ser fã Do James Bond E do Sean Connery Normalmente As sequelas Com muitos anos De intervalo Têm uma tendência Em não funcionar Muito bem Veja-se o caso Do Dumb and Dumber 2 Que apesar de ter lá Alguma da química Do primeiro filme Não funciona tão bem Tinha um alem Que tinha um alem Que original E acho que não funciona Eu gostei Do Dumb and Dumber 2 Mas em todo caso Eu tenho esperança Que neste filme Esta sequela A crítica está muito favorável Pronto Eu acho graça Primeiro de tudo Acho graça De eles terem sido Fieis a um princípio Que o Danny Boyle Lançou logo Pouco depois Do Trainspotting Que foi Eu gostava de revisitar Estes personagens Mas daqui a 20 anos E a verdade é que O Sakana conseguiu Cumprir esse objetivo Conseguiu Porque ele foi tendo Sucessos E todos os outros gais Também Mas conseguiu Conseguiu reunir O elenco todo Outra vez O Ionema Kreger Também está numa fase Da carreira dele Em que ele podia Voltar a este hotel Eu acho que não tem Tanto a ver Com estar numa fase X ou Y É mesmo o interesse Pessoal dos atores Em voltar a estes projetos Independentemente Do tamanho do livro De cheques Ou da projeção Que isso lhes vai dar Ou não É de longe O nome mais forte Do gangue Ainda hoje Se for preciso Depois Sobre outro aspecto Existe uma sequela Em livro Do Trainspotting Que foi lançada Poucos anos depois Do original Isso eu não sabia Chama-se Porno Ah não Sabia sim senhor Porno Não será a base Será apenas Uma inspiração Para a sequela Deste T2 Ok T2 Eu nem acredito Que estamos a chamar De T2 É verdade E então Estás curioso Para ver o filme Estou bastante curioso Para ver o filme Eu gostei bastante Do primeiro Estou curioso Para ver O quanto Que Estragaram O primeiro filme Já estás a partir Do mau Não Ou Para ver Se conseguiram Pull it off E fazer uma sequela Digna De revisitar Estas personagens 20 anos depois E dar algo de novo Dá cá um aperto de mão E um eixo Foi um prazer Conversar consigo Até o eixo Eixi E este gajo I couldn't think Of a more horrible job If I wanted to Eixi Este gajo Quem é este gajo Hoje Paulo É o Danny Boyle É o Danny Boyle Pois claro Só vais a realizadores Tens de começar a fazer Atores também E editores E argumentistas É a minha queda É um desafio Que eu te faço O próximo Quero um editor Não, não, não Quero um editor Eu faço aquilo Que eu quero Oh Daniel Estou a tentar A dar um desafio Fixe Não, não, não Com uma nomeação Não estou totalmente Convencido Mas vá Então vai tocar-te Aí para o canto Vá lá Então Danny Boyle Parecias o Yoda Foda-se Estou aqui para te ouvir Eu sei que estás Com uma nomeação Para o Oscar Transporting Foi a confirmação De Danny Boyle Como um novo talento A ter em conta Ele teve um filme Antes desse Eu sei Que eu vou agora dizer Mas foi com Pequenos Crimes Entre Amigos Dois anos antes Que se deu a conhecer Ao mundo Paz a ver Daniel É verdade Pronto E é um filme Que eu gosto bastante Tu viste? Sim senhor Gosto bastante Boa boa E está caríssimo Não dá para comprar Que ainda está muito caro Está aqui Dois euros? Não, não está Um euro e meio Está para aí A nove euros e noventa e nove Para mim está caro Onde? Já agora Onde é que está a nove e noventa e nove Não faz Que é para eles terem vergonha na cara Não faz Foi a FNAC É a FNAC Não tem vergonha A FNAC O filme de início de carreira De Danny Boyle A nove e noventa e nove Não pode A sua carreira começou Em meados dos anos 80 Assinando algumas séries de TV Mas após o sucesso estrondoso De Transpotting Foi imediatamente catapultado Para Hollywood Juntamente com Eurne McGregor Isto é o som Da catapulta Onde encontra um sucesso moderado Com a comédia Vidas Diferentes Com Cameron Diaz Viste? Ah, não, não vi É pá É mais ou menos Mas sei que foi um filme Um bocadinho criticado Foi, foi Foi assim Então Danny Parecia-se a nova promessa O que é isto, não é? Foi, mas foi mesmo isso Foi Ele depois É pá Deram-lhe uma segunda oportunidade Com A Praia Com Leonardo DiCaprio Que também Que Que Foi este o filme Que colocou a carreira dele Num impasse Pronto Porque o filme foi Foi Primeiro foi um filme Logo muito internacionalizado Porque levou logo uma vedeta Acabadinha de ser do Titanic Não é? Sim, sim Foi o Leonardo DiCaprio De alguma forma Foi assim o filme Mais projetado dele Mas a polémica Até que foi mais ambientalista As questões ambientalistas Ah, sim, sim, sim Porque eles lá na praia Onde filmaram Eu acho que arrancaram Aquela célebre praia Centenas de Tailândia, não é? Ah, não sei Acho que sim na Tailândia Acho que foi na Tailândia Mas eles arrancaram Centenas de Palmeiras Essa praia é muito conhecida Os turistas Aquilo Eu tenho um casal amigo Que foi lá de Lua de Mel E eles disseram Que aquela Visão idílica Que a malta tem Daquela praia É só aquele Postal daquela água É só um bocadinho Porque aqui ele está Cheio de gente E barcos E tudo Minha Por todo lado Acredito Ele regressa à Inglaterra Onde com o orçamento reduzido E recorrendo à tecnologia digital Filma o filme de culto 28 dias depois Aqui já está a subir Um bocadinho de interesse Sim Jogando ainda em casa Soma com o sucesso de milhões Que lhe dá um livre passo Para regressar É sim senhor É um filme muito simpático Também gostei Muito giro E é simples E vê-se bem com a família É assim um filme Os garotos também curtem É um filme acessível E este sucesso Novamente em casa Dá-lhe um livre passo Para regressar a Hollywood Com o pé direito Em Sunshine Missão Soar Adoro esse filme Eu não adoro Mas gosto Adoro É capaz de ser É o meu filme preferido Da carreira dele De longe É um dos melhores filmes De ficção científica Dos últimos 10, 15 anos Atenção Atenção que Adoro o filme Adoro o filme Cientificamente o filme Já foi questionado Algumas coisas Não, não Ele tomou de liberdade Pronto Sim A Paula Estou aqui a meter a meu dedo Numa das feridas É um filme que toma Muitas liberdades científicas É lógico Pronto Especialmente naquele Terceiro ato Em que aquilo Entra em modo horror Terror no espaço Tipo Alien Eu acho que o filme está fixe Mas o filme está Visualmente está deslumbrante A banda sonora Está maravilhosa Foi uma surpresa Talvez por eu não estar Nada à espera Daquele filme E o filme Cair tão no goto Percebes? Achei o filme Fantástico Acho que o filme Maravilhoso Aquele filme Do Paul W.S. Anderson Event Horizon Acho que é melhor Pronto É pá É pá Olha São gostos É pá Em 2008 Filma Uma Tocando História de Amor Atribulada Em Bombaí A cidade de Deus da Índia Ah Em Quem Quer Ser Milionário Bilionário Bilionário Em português é bilionário É Rapaz é Talvez por uma questão de copywriting Rapaz é Pode ser isso Chama-se Quem Quer Ser Bilionário Ganhando 8 Oscars Incluindo o de melhor realizador Acho que foi uma das É pá Para mim também foi uma grande surpresa Eu fui team Slam Dog Millionaire Quando esse filme esteve na Corrida aos Oscars Esse para mim foi daqueles Que foi uma completa surpresa Eu não estava à espera Do filme ser aquilo que foi Completamente Mas não estavas à espera De ser tão bom Tão bom Ou não estavas à espera De ter tantas reuniões Não, não De ser tão bom Ok Fiquei surpreendido Mas achei que houve uma colagem De alguma forma Ao Cidade de Deus De É É um bocado Mas não perde por causa disso É apenas Não, não Concordo contigo Regressa em 2010 Em grande forma Com 127 Horas Um drama baseado Em acontecimentos verídicos Ah Onde o montanhista Interpretado por James Franco Fica com o braço preso A uma rocha E Agora vou ser spoiler Desse obrigada Desse Paulo Para sobreviver Cagando a spoiler Este sacrifício Foi compensado Com 6 nomeações para os outros Não precisavas dizer isso Mas pronto Mas pronto Disso Disso Sobre esse filme Acho que é um bom filme É sim senhor Eu adorei Adorei a edição Adorei a fotografia A história Como é que um gajo Presa uma rocha Durante tanto tempo E consegue fazer um filme Tão dinâmico É muito bom Eu gostei Está bem Tem aqueles flashbacks Todos Sim Mas não estava À espera de um Danny Boyle A apostar numa história Tão simples Pois Nessa altura E funcionou Tanto que levou Uma data de nomeações Também para os Oscar 6 nomeações Incrível Disso tudo Mas acho só fixe Esse acho só fixe Em 2012 Ele entrega a direcção Da cerimónia de abertura Dos Jogos Olímpicos Em Londres Ah Foi ele Que apontamentezinho Que tu foste ir a buscar Mas sim Acho que é interessante É verdade Ele é um senhor Lá em Inglaterra Deve ser um senhor Ele entra em transe Com James McAvoy E soma mais um sucesso Injustamente esquecido Já o tinha dito É verdade E antes de regressar Agora ao mundo De transpotting Assina o biopic Steve Jobs Que foi nomeado Também para dois Oscars E também é muito bem recebido Pelo público E pela crítica Ah O do O Steve Jobs Fassbender O Michael Fassbender Michael Fassbender Exatamente É outro O gajo tem Mas foi esquecido Eu acho que também Saiu o último cara Apesar de ter duas nomeações Que tem o argumento Daquele gajo Do Social Network Também Não é? Que fica o Sorkin Aaron Sorkin Acho que é assim que ele se chama Que são daqueles filmes Que é muito diálogo 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 E que Precisas ter Isso em atenção Antes de embarcares Num filme destes Mas acho curioso Ele ter sido tão coerente Em termos de nomeações Pós-Oscars Nos últimos anos É uma coisa incrível Já estamos a chegar ao fim Da carreira do gajo Basicamente Danny Boyle Tem o toque de midas Tudo o que toca Transforma-se num sucesso E para mim Eu acho que Dêem-lhe dinheiro Que ele regressa com lucro Eu acho que em tudo O que ele toca Sai um trabalho Bem feito E diferente Sim Ele não é Comodista No produto que está a apresentar Mas Ele é um realizador rentável Apesar de tudo Mas ele já teve As suas obras menores Na carreira Eu acho que o Sanky Por acaso não foi tão rentável Quanto isso Não foi não Não foi Passou muito despercebido também Mas E não é mau filme Não é É esse o problema Ele tem filmes Que são excelentes Eu não sei se É uma questão de marketing Ou distribuidores Não sei Sei que há muitos filmes dele Que passam injustamente Abaixo do radar O Cillian Murphy Não é um ator Que consiga carregar sozinho Um projeto Se calhar Daquela Ele tem o 28 dias depois Está bem Ele também entra no origem E já entrou noutros filmes Agora Eu acho que ele não é Cabeça de cartaz suficiente Para trazer público Se calhar às salas Percebes? Apenas isso Está arrumado Está arrumadinho Na gaveta Já estamos dentro do carro Dentro de um Fiat A gravar isto O que é que isso aí? O que é que isso aí? Porque tu vais dar a chave Da ignição Aí vou Depois mete o efeito sonoro E estamos a ir agora Para o cinema Ver o Transbating 2 Não é? Isto não foi nada Teatralizado, amigos Até logo Bye-bye Bye-bye Oh, lo, lo, lo Well, there's love If we had chicken E aí Obrigado.